Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é desse barradinho super econômico, feito com quatro carreiras ele nem fica muito grande e nem muito pequeno Fiz com essa linha mesclada, mas pode ser feito com outra linha, com outras cores Eu caseado para fazer este barradinho fácil e econômico Eu contei com múltiplos de cinco espaços Então cada motivo utilizou cinco espaços do caseado Um, dois, três, quatro, cinco Até aqui o primeiro motivo Um, dois, três, quatro, cinco O segundo Um, dois, três, quatro, cinco O terceiro Um, dois, três, quatro, cinco O quarto motivo E um, dois, três, quatro, cinco O quinto e último motivo Então é só contar de cinco em cinco espaços Um, dois, três, quatro, cinco, iniciado Vou utilizar para fazer a amostra deste barradinho. Linha na cor amarela mesclada com o tex 295, mas pode ser utilizado qualquer linha para fazer este barradinho. E a agulha 1.75. Um pano de amostra com 10 espaços. Vou fazer dois motivos aqui na amostra. Eu vou deixar também a aula deste caseado básico fixado no primeiro comentário para quem não souber fazer. Esse caseado eu fiz com três correntinhas de espaço, que as minhas correntinhas são bem pequenas. Quem tiver as correntinhas maiores que a minha, pode fazer com duas, porque vai ser feito apenas dois pontos dentro do espaço. E esse barradinho, para dar certo de fazer a última carreira na frente, que são quatro carreiras, tem que começar atrás do pano. Esse meu, eu comecei na frente, porque eu não quis que esses pontos altos duplos ficassem no avesso do pano. Aí, eu cortei a linha para fazer a última carreira. Mas, aqui na amostra, eu vou fazer do lado certo, para não precisar cortar a linha. E quem quiser, quem não quiser que esses pontos fiquem no avesso, aí pode começar na frente do pano. Aliás, começa atrás do pano, e aí faz essa carreira na frente. Aliás, quem não quiser que fique no avesso, começa na frente do pano. Aí, faz a primeira na frente, a segunda atrás e a terceira na frente. Corta a linha para fazer a quarta. Eu vou começar atrás, para não precisar cortar a linha, porque aqui na amostra, eu tenho que fazer do lado certo. Virei aqui atrás do pano, amarrei a linha no ponto baixo, venho no mesmo espaço, puxo a laçada e vou subir. Uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto. E dentro do espaço, eu vou fazer dois pontos altos. No espaço, em cima do ponto, aliás, faço mais um ponto alto. E fiquei com quatro pontos altos aqui nesse primeiro espaço. Agora, vou fazer três correntinhas de espaço, porque o meu caseado é com três correntinhas. Quem fizer o caseado com duas, pode fazer com duas correntinhas de espaço. Pulo esse espaço e venho no ponto e faço um ponto alto. Três correntinhas de espaço, pulo o espaço e um ponto alto no ponto. Três correntinhas de espaço, pulo o espaço e um ponto alto no ponto. Então, eu fiz três quadradinhos vazios. Agora, eu vou fazer dois espaços com pontos altos. Faço dois pontos dentro do espaço, um no ponto. Dois dentro do espaço e um no ponto. E fico com sete pontos altos nos dois espaços. Vou repetir os três quadradinhos vazios com três correntinhas. Três correntinhas, um ponto alto no ponto. E aqui no final, sobrou um espaço que eu vou fazer os pontos altos. Então, fiz um no ponto, faço dois dentro do espaço. E um ponto aqui no ponto baixo, bem do cantinho. Terminando com quatro pontos altos, como comecei aqui no início. E esta é a primeira carreira aqui atrás do pano. Viro na frente. E vou fazer a segunda carreira. Então, virei aqui na frente e subo uma, duas, três correntinhas em cima do primeiro ponto alto. Que equivale a um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. E no quarto ponto alto, um ponto alto. Faço uma, duas, três correntinhas em cima do ponto alto, um ponto alto. Então, essa segunda carreira vai ser igualzinha à primeira. Quadradinho sobre quadradinho e ponto alto sobre ponto alto. Então, já fiz aqui os pontos altos sobre pontos altos. E vou repetir agora os três quadradinhos. Como fiz aqui no início. Cheguei aqui no final, fiz os quatro pontos altos. E ficou assim a segunda carreira na frente do pano. Viro atrás, vou fazer a terceira, que é a penúltima carreira. Então, virei aqui atrás. Eu vou fazer uma correntinha aqui em cima do primeiro ponto alto. Que equivale a um ponto baixo. E faço um ponto baixo no segundo. Então, eu fiquei com dois pontos baixos. A correntinha que equivale a um ponto baixo. E o ponto baixo no segundo. Agora, eu vou subir uma, duas, três correntinhas de espaço. Ou a quantidade de correntinhas necessária que alcance aqui esse quadradinho do meio. Vou pular esse primeiro quadradinho. Vou fazer duas laçadas da linha na agulha. Então, eu fiz três correntinhas. Faço uma, duas laçadas. Pulo o primeiro quadradinho. E venho dentro do segundo. Aqui dentro do segundo, eu vou fazer sete pontos altos duplos. Então, eu já fiz um, dois, três. Dois, quatro, cinco, seis, e sete. Faço as três correntinhas de espaço. Vou pular dois pontos aqui no início e dois no final. Então, pulei dois pontos. Venho no terceiro, faço um ponto baixo. No quarto ponto alto, um ponto baixo. No quinto ponto alto, um ponto baixo. Vou pular os dois últimos e fico com três. Subo as três correntinhas. Faço duas laçadas. Pulo o primeiro quadradinho. E no segundo, eu vou repetir os sete pontos altos duplos. Então, pessoal, fiz os sete pontos altos duplos. Fiz três correntinhas. Vou pular esse último quadradinho. E vou pular dois pontos aqui no início. E faço um ponto baixo no terceiro e um ponto baixo no quarto ponto alto. Terminando como comecei. Agora, eu já vou virar na frente do pano e vou fazer a quarta carreira. Eu estou aqui no primeiro ponto baixo com a agulha. Eu vou subir uma, duas correntinhas agora aqui no início. Então, aqui nessa penúltima carreira eu subi três. Agora, eu vou precisar de apenas duas. E vou fazer uma laçada. Mas, se eu precisar de mais correntinhas, pode fazer mais. Vou fazer uma laçada e vou trabalhar com pontos altos agora. Venho no primeiro ponto alto duplo e faço um ponto alto. E vou subir quatro correntinhas pra fazer um picô. Mas, pode fazer com menos correntinhas se quiser. Então, faço uma, duas, três, quatro. Venho na laçadinha aqui em cima do ponto, faço um ponto baixo formando picô. E vou subir fazendo ponto alto. Quatro correntinhas e o picô. Sem pular nenhum ponto. Até chegar no último, no penúltimo ponto. Então, pessoal, cheguei no penúltimo ponto, que é o sexto ponto. Fiz um ponto alto com picô. E agora, vou fazer o sétimo ponto. Sem picô. Ficando assim. Faço as duas correntinhas de espaço e venho aqui nesse ponto baixo do meio. Eu tenho três, pulo o primeiro e o último. E faço no do meio um ponto baixo. E o meu primeiro motivo já está feito. Agora, vou subir as duas correntinhas. Vou pular esse último ponto e vou repetir aqui no segundo motivo. O que eu fiz no primeiro. Então, pessoal, vou repetir os pontos altos com picôs. Aqui, fiquei com seis com picôs e o sétimo sem picô. Fiz duas correntinhas e aqui no final eu tenho dois pontos baixos. Pulo o primeiro e venho no segundo. E o último eu faço um ponto baixo. Faço uma correntinha. Corto a linha e vou mostrar como ficaram os dois motivos. Se vocês gostaram do vídeo, deixe joinha. Então, eles ficaram assim com a penúltima carreira no avesso. Não fica feio, mas se quem quiser cortar para fazer a última, fazer essa aqui no direito e a última também, aí tem que começar na frente do pano. Eu comecei atrás do lado certo e ficou assim. Se vocês gostaram do vídeo, é só deixar um joinha e aguardar o próximo vídeo. E aí